E aí pessoal, deixa eu chegar um pouquinho mais pra cá, vou falar baixo tá, porque já é meia-noite aqui e eu não quero acordar os vizinhos, na verdade eu acordei agora né, agora é meia-noite e sete Acordei quase agora, foi uns 20 minutos e tal, aí fui na minha mãe aqui e tava conversando com ela Eu durmo cedo no sábado porque domingo eu sou acostumado a acordar 4 horas da manhã, aí o que acontece? Eu vou pra Paulista, então, deixa eu ver aqui mais assim, senão vai ficar longe Então o que acontece? Eu vou pra Paulista todo domingo, então hoje eu já tava dormindo cedo e é que a gente já funciona Já com a cabeça lá e tal, aí o que acontece? Às vezes quando eu, esses dias aí eu tô perdendo meu sono Eu acho que tá todo mundo assim por causa desse negócio de pandemia e tudo E tá meio difícil né, pra muita gente e pra mim também tá Eu acho que tem muita gente aí precisando, até mais do que eu E naquele dia lá que eu fiz aquele esforço lá, comprei uma Marmitex lá pra menina e tudo É um gesto de solidariedade né, com o ser humano e tal E eu sei que tem muita gente aqui cara, passando fome né, aqui em São Paulo Deve ter gente aí de classe média cara, já indo pra outra classe, classe baixa já Deve ter gente aí com grana né, passando já dificuldade e se ficar muito tempo nisso aí vai quebrar tudo Ninguém vai aguentar muito tempo Eu não sou a favor disso aí, de lockdown completo e tal, que tem que tá todo mundo aí de casa É, eu acho que tem que usar máscara, quer usar máscara, usa né Faz um, que nem eles fizeram agora ó, é obrigatório usar máscara né Aí é obrigatório você usar máscara, beleza, então as pessoas de 20, 30, 40 anos vão trabalhar E vai fazendo gradativamente né, enfim eu não vou entrar em detalhes Porque aí tem gente que vai entrar em política e tal, esse tipo de coisa Mas eu não sou a favor do lockdown, por quê? Porque vai foder com todo mundo né, se deixar todo mundo desse jeito dentro de casa aí vai ferrar mesmo É, eu acho que as medidas tinham que ser outras, por exemplo, você pega É, até na Itália mesmo, não foi fechada a Itália inteira Tem lugares lá que estavam, não que estavam 100% abertos Mas alguns serviços ainda continuam, eles já retomaram tudo E, enfim, o governador aí acha que tem que ficar todo mundo em casa e tal Mas só que ele tem grana né Quem tem grana, quem tem dinheiro, aí o cara ele fica meu, é, 40 meses dentro de casa E quem não tem né Por exemplo, eu não tenho reserva de dinheiro guardado É, o meu dinheiro eu já gastei né E, assim, quem tem grana, quem tem família e tal, quem tem sustento, é muito fácil falar É, agora eu quero ver, por exemplo, que nem aqui na rua Aqui na rua não tem ninguém cara, em lockdown nesse negócio não Tá todo mundo na rua e tal A galera não aguenta isso aí E muita gente que eu conheço também da Paulista já quer voltar né É, o bicho tá pegando, você acha o quê? Que as pessoas aí tem reservas de dinheiro Cara, você vai no mercado, um arroz tá 20 reais Eu comprei, eu fiz um vídeo aí ontem Eu comprei, deu 20 reais, aquele pacotinho de bolacha, tudo tá quase acabando já Né E aí tem que comprar mistura, né Porque mora eu aqui e minha mãe mora lá no quarto dela Só que eu que compro os negócios, né Então os quadros aí que eu vendo e tal É, tudo, eu coloco tudo na minha arte Né, e compro comida Tem que comprar alimentação, tudo Né, e às vezes a pessoa, às vezes não entende Pô, porque você vende mais barato e tal Cara, tem que comer, tem que sobreviver Eu não trabalho em empresa, você tem que vender Você tem que chegar, você tem que fazer uma mágica Pra você vender e pra você comer, cara Senão você passa fome, né Eu faço mágica ainda que eu vendo Se você colocar um quadro lá de mil reais Você falar que é dez reais, o cara vai achar cara ainda Entendeu? Então o que me salva, o que me salva é os gringos E os gringos não tão vindo pro Brasil O gringo já falou comigo, tal O americano lá, que ele queria as telas dele Eu falei, não dá pra enviar, não tem como, tal E ele já me enviou Eu tenho 350 reais guardado Que é dele, eu não posso tirar dez reais Desse dinheiro É, por quê? Porque se eu tirar dez Aí quando eu for enviar a tela Eu vou ter que pôr dez Então não vale a pena pra mim, né Eu tirar o dinheiro dele pra poder ficar comprando comida Esses seiscentos reais aí eu só pago meu aluguel Eu pego aqui na mão e dou na mão da dona, né Então não tá valendo nada pra mim Não tá valendo um centavo ficar dentro de casa Entendeu? E como eu sei que tem milhões de brasileiros Que não tá valendo um centavo também ficar dentro de casa Eu aposto e ganho com vocês Se vocês chegarem, saem desse negócio lockdown aí tudo É, tu vai ver o tanto de gente que vai tá na rua, cara Trabalhando, tudo Pode ser de máscara mesmo, né Todo mundo vai voltar, cara E todo mundo Pode fazer entrevista com quem você quiser Eu duvido muito, cara Que o cara vai chegar e vai falar Ah, não, meu Eu quero ficar em casa Ninguém quer ficar em casa, né Mas enfim Eu não vou entrar nesses detalhes aí Porque aí uns vão falar Não, tem que salvar a vida Tem que fazer isso, aquilo Aí vira mó discussão Vira o angu de caroço Então não tô aqui pra falar nada disso O que eu quero pedir pra vocês é o seguinte Se alguém conhece aqui em São Paulo Aqui na região de São Paulo Quem está doando cesta básica Que eu tô precisando Entendeu? Então se você conhece aí alguém Que esteja doando cesta básica Eu não quero dinheiro Não quero dinheiro Eu quero cesta básica Eu quero alimentação, tá Eu preciso de cesta básica Porque eu fui agora aqui na minha mãe Aí não tem açúcar O arroz já tá acabando E a igreja que eu pego a cesta básica É só daqui a duas semanas Que eles vão dar Então a gente tá precisando agora Se você souber Aqui em São Paulo, na capital Eu vou até o local e pego, tá Aí você Você me manda uma Pode mandar mensagem aí no YouTube Tem meu Instagram Você pode entrar pelo Instagram aí também E falar comigo via Instagram Beleza? Então pelo YouTube Se alguém souber Se alguém souber de algum lugar Falar Ó meu, tem um cara ali Que ele faz doação Alguma coisa do tipo Eu tô precisando Eu, eu O Miranda, beleza? Eu e minha mãe Não é pra ninguém não, tá? E eu quero alimentação Não quero dinheiro Não quero nada Quero alimento Então se você souber Aí você dá um toque aí pra mim Aí no Facebook Beleza? É isso aí galera É Do mais aí Amanhã hoje eu só faço uns vídeos aí E tal Uns dois Uns dois vídeos pelo menos Pra pôr no canal E é isso aí Aí vou dar uma lida no livro Ali na A mitologia nórdica Que eu tava Tava lendo ele Aí já perdi um pouco o sono Vai sendo difícil de dormir Geralmente no sábado pro domingo Eu durmo cedo Durmo 10 horas da noite 9 horas Às vezes eu dou uma tarde É meia-noite Uma hora Aí acordo 4 horas Pra poder ir pra Paulista, né? Mas Não Não vai rolar Porque não Não reabriu E E é isso aí Tô pedindo uma doação aí Quem souber É só me avisar Beleza galera? Valeu Fiquem com Deus Tá? E Vamos ter fé aí Que vai melhorar as coisas E Vamos ver quando que abre Né cara? Eu não aguento mais isso aí De ficar em casa Nossa E muita gente já perdeu o sono Né com isso Então é isso aí Se vocês souberem de alguma coisa Vocês me avisam Tá bom? Fui galera Bom sabadão Bom descanso Bom descanso Bom descanso